O sonho com o mau hálito, sonhar com o hálito está ligado à fama, é, ou intenção. Mau hálito é má fama, entendeu? Bom hálito é boa fama. A interpretação do sonho com o hálito vai muito se você gostar do hálito ou não gostar. Pronto, você está sentindo o hálito da sua esposa ou do seu marido e está gostando, então não é má fama, é a energia dele. Aí não tem nada a ver com má fama. Mas alguns sonhos, a pessoa diz, pastor, eu fui na casa de fulano e ele estava com um bafo de onça, e um mau hálito muito, aí você, há mau hálito de quê? Aí você, carniça, é muito ruim, o carniça é o pior que tem. Hálito, pastor, o hálito dele era um hálitozinho gostoso, de menta, então é boa fama. Entendeu? O mau hálito sempre está ligado à má fama ou mau intenção. Mau intenção. É. Ok? O cheiro em si, sonhar com o cheiro em si, está ligado à fama, né? É. A pessoa fedendo a carniça é uma pessoa muito ruim que pode matar as outras pessoas. E aí vai variando. Veja aí, sonhar com cheiros ou cheiros espirituais. Sonhar com cheiros ou cheiros espirituais. Tá? O hálito é a fama da alma ou intenção da alma. Pode anotar aí. Anote aí, por favor. Mau hálito ou hálito é a intenção da alma ou a fama da alma. Pastor, ele tem um hálito, era gostoso, era ruim. O que vai definir é se gostou ou não gostou. Tá certo? Se você não gostou, então o hálito é ruim. Se você gostou, então o hálito é bom. E aquele hálito, como é que foi a intenção? Então, o hálito é a fama da alma ou a intenção dela. Pode anotar aí. Se o hálito for gostoso, tá entendendo? É. Gostei. Obrigado por ter escrito. Escrevido. Tá? Bem escrevido. O hálito é... Bota aí. O hálito é a intenção da alma ou a fama da alma. Tá? É. Entendeu, menino? Tá entendendo, menino? Ok? O cheiro está ligado a fanfã. O que é, rapaz? Fanfã. O que é, rapaz? Fanfã, velho. Fama. Tá?